Pessoal, estou no centro de Manaus aqui, como falei para vocês, registrando aqui um pouco da situação aqui do centro. Eu vim trazer uma encomenda aqui, aproveitei para ver como está e também dar uma filmada. A gente fica muito triste pela situação que acontece, são fenômenos naturais, a natureza que pode controlar seus poderes, mas é lamentável, não só a seca, todo mundo já sabe, todo mundo já viu, mas a quantidade de lixo e a poluição aqui. Curta o vídeo, comenta, compartilha, deixe seu like, Deus me abençoar grandemente. Hoje, creio que vai chover, vamos mudar para ali. Vai cair uma bela da chuva aí que vai dar mais um replicate aí nos chives aí. Pessoal, estou mostrando para vocês hoje aqui, parece que está vindo uma chuva ali, mas como vocês já viram em alguns vídeos, hoje, essa aqui é a situação do porto de Manaus, que é onde encostam as balsas, ali ficou um pequeno lago ali ó, totalmente poluído esse lugar, infelizmente. Mas, além de estar muito seco, a poluição de todo tipo de recicláveis está destruindo aqui o nosso porto de Manaus. A gente não vê nenhuma limpeza do setor público, né, da prefeitura, da semifia, eu queria que seja ela responsável, não sei se tem uma empresa específica aqui para o porto de Manaus, mas, gente, o que impressiona nessa seca é a quantidade de lixo que fica aqui ó, que caem dos barcos, que vem do pessoal, que jogam e ficam terríveis aqui, gente. É lamentável isso, você ter uma cidade dessa tão bonita e você vai vir no porto estar desse jeito aqui ó, uma das secas mais severas dos últimos 100 anos aí, ela mostra a realidade embaixo aqui do fundo da água. Olha como que está, gente, a distância quase, acho que dá uns 150 metros ou mais ou menos, dali até onde os barcos estão encostando nas balfas. Pessoal, olha isso, pessoal, a tristeza que é você chegar no porto da cidade e se deparar com a quantidade de lixo. Pessoal, eu já estou aqui já há algumas horas, vim trazer uma encomenda aqui para um rapaz. Até agora eu não vi nenhum pessoal da prefeitura, alguém do, fiz algum público, né, fazendo limpeza por aqui. Não sei se eles aparecem mais tarde ou via fluvial ou terrestre. Mas olha aqui, gente, além da seca que está assolando aqui o nosso Amazonas, você se depara com isso aqui ó, uma situação triste, lamentável, que era para os poderes públicos, né, aproveitarem quando está seco para dar um geral aqui nesse beiradão do centro, né. E os turistas chegam, ficam impressionados com a quantidade de lixo que é descarregado aqui nos portos da nossa capital. Muito lamentável mesmo. Olha aí, gente. Como está aqui no centro, muito seco, muito seco mesmo. Mas existem secas históricas, existem cheias históricas e os recordes estão aí para serem batidos, não é verdade? Hoje está com o sinal fechado, creio que vai cair uma chuva, por isso tenho que me apressar e ir embora. Pegar o beco, né. Essa aqui é mais uma balsa. Onde os barcos encostam, né, eles têm a balsa vermelha, a balsa verde, balsa amarela, balsa laranja. Aqui elas são identificadas pelas cores, né. Aqui é a balsa vermelha. Quando está cheio, gente, é incrível, né, poder dar seco e dar cheio. que a gente vê ela lá em cima. Aqui são um pedral que tem aqui, ó. Fica as esferas escondidas. Essa situação atualmente aqui do porto de Manaus, é mais... Creio eu que vem uma bela chuva aí, gente. Olha como está para ali, ó. Para lá acho que já está chovendo forte. Forte mesmo e... Felizmente eu não vou poder gravar um vídeo longo, né. Tenho que... Gravar... Terminar de gravar e ir para casa, porque... Chuva está forte. Já começou a chuviscar aqui. Já senti um chuvisco. E olha aí, gente. Muitos de vocês já viram outros vídeos, né. Por drone, celular. E... Mas também é... É bom registrar, né. Fica registrado aqui. A gente também veio aqui, dar uma olhada, ver como que está. Porque... A gente é do Amazonas. E o que a gente quer ver... É sempre o nosso estado... Não sofrendo essa... Essa decadência aí, mas... Calecendo, né. Um pouquinho... De cada vez. Estou aqui em cima do Pedral. Estou aqui agora em outro local. Uma lagoazinha que ficou. E olha aí, gente. A distância que está, né. Gente, quem sofre mais com isso... Também são os carregadores, né. Aqueles carregadores que venham... Carregar frutas, malas. Porque a distância é maior. Eles já cobram caro quando já está aqui em cima. Já há água. Imagina como está lá embaixo. R$50,00 para deixar uma mala lá. Olha como está o clima ali, ó. Estão vendo? Isso é bom, gente. Isso é benção para o estado do Amazon nesse momento. Uma chuva aí... Já está quase uma semana assim nesse clima. Tem uma de chuva. E isso é benção para nós aqui. Espero que venha mais chuva. Que venha... As águas venham começar a subir. E que venham aliviar milhões de ribeirinhos, né. Milhão não, milhares, né. Mas que venham aliviar nossos ribeirinhos que estão por aí. Em rios presos, né. Lagos. Sem acesso. Às vezes a cidade tem que dar seu jeito. Filho de canoa. De rabeta. Acho que Deus vai... Abençoar. Logo, logo. Tudo isso que vai passar. Esse aqui é o acesso. Quando a gente vem do barco ali, né. Das balsas. A gente tem um acesso. Aqui para... Subir ali para... Para a rua. É boa para o estado, mas ruim para quem está trabalhando, né. Isso aqui é a subida. Olha aí, gente. A altura. Cada escara dessa aqui tem uns 30 metros de comprimento. Ela vai dando umas voltas. Aí fica cansativo. Para quem está carregando mercadoria. Olha aí, gente. Como está aqui o Porto de Manaus. Sujo. Mundo. Fedido. É muito triste ver essa situação aqui, né. Obviamente que a seca lá entristece o povo. Mas é lamentável essas situações aqui, ó. Aqui era para ser um lugar lindo, né. Bem cuidado. Bem preservado. Mas infelizmente... Os poderes públicos aí... Não cuidam do que é nosso. O pessoal estava subindo ali do... Do Porto. E tive que parar aqui por causa da chuva. Vocês viram aí no vídeo que eu mostrei, né. Estava vindo bastante chuva aí. Agora está chovendo aqui bastante. Graças a Deus, né. Isso é bom. Infelizmente estou aqui preso agora. Tem que esperar a chuva passar, mas... Para os nossos rios é benção aqui. Para o nosso Amazonas é benção. Espero que as águas... Começam a subir um pouquinho de novo. Muita água, graças a Deus. Na nossa capital, Manaus. Tchau, tchau.